Oi meninas, olha aqui que eu acabei de confeccionar, vai tá lá no Tapetes e Artes da Kátia, tá vendo? Diga pra que é isso aqui, aqui as lembrancinhas que eu vou passar a mandar pra vocês aí que fizeram as encomendas Nossa Kátia, mas eu comprei e não ganhei, na próxima compra sua você vai tá levando, viu? É um brinde que eu me propus aqui a mandar pra vocês, só que aqui eu fiz no lápis, viu? Só que não é lápis, é caneta, é porque eu fui comprar caneta aqui na mercearia e não tinha, só tinha lápis E aí como eu vou mandar umas encomendas pras meninas que compraram bolsa, alguma coisa, eu vou mandar que é um agrado pra vocês, tá vendo meninas aí? Espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe, tô ensinando como faz lá no Tapetes e Artes da Kátia, tá bom? E aí ó, a próxima compra que você estiver fazendo na minha mão, seja a de coxa, seja a de bolsa, um tapete Você vai tá ganhando essa flor de brinde, tá bom? Deus abençoe a sua vida, ó que linda, ó que coisa linda, 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 linda Você vai tá ganhando essa flor de brinde, ó que coisa linda, ó que coisa linda, ó que coisa linda, ó que coisa linda